Já na metade dos anos 60 os pontos começaram a sumir, tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3, mas a gente tem visto nos últimos 10 anos muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontos bem abertos, dando amplitude, um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo-se em a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. A bola está em jogo! Meteu ali pela esquerda, a posição é boa! Belo drible, enganou a marcação! Nene! Jogou ali na segunda trave! Rafael Veiga, procurou alguém ali na frente! A metida, vem a batida! Perdeu! Está com um jeitão de que ele não esperava essa bola e essa chance, meu! Por isso ele é a desperdição! Alan Ruxa! Uma boa chance por ali! Passou pelo marcador! Ele tem espaço para a jogada! Olha o chute! Defesa fantástica! O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance! Subiu alto e tocou de cabeça! Vai fazer! Gol! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol! Bom jogador é esse! Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute! Caminho aberto! 1 a 0! Vamos ver como eles vão reagir! A batida! Meteu uma linda bola! Esse tipo... Toque pelo alto! Chocou! Gol! Gol! O time voltou para o jogo! Parece que eles acordaram! Deram um presente para eles! Só tinha que agradecer! Jogada muito inteligente! Que acabou no pé de quem sabe concluir! Belo gol! Esse é o time que não bobeia! Tomou um gol! Mas em menos de... Beteu para o gol! Gol! Tocou contra o próprio gol! Putz! Falar o que, né? Gol! Acabou a primeira parte do jogo! Impressionante, Milton! O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo! Um espetáculo maravilhoso! Pode chamar a família inteira! Grava aí! Porque vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa! 2 a 1, placar final deste primeiro tempo! E começaram os 45 minutos finais! Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo! Chegou para isolar a bola! Que estava passeando ali pela defesa! A posição... A batida! Opa! Ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado em um latifúndio redondo! A bola chegou e ele bateu! É assim que se passa! Lucas... Tentou o passe! Vai tentar a batida! E eles ligaram o contra-ataque! Rafael Veiga... Vem o passe! Estava bem ali, tomou a bola! Jogou! Chutou! Grande defesa do goleiro! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time! Que defesa! Recebeu em boa posição! Foi bem ali a defesa! A defesa tira o perigo dali! Nenê tentou a mentira de bola! A posição é boa! Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca! Mentira, nesse caso foi eu mesmo que falei isso! Tá certo, Mauro! Tem que partir pra cima! Não tem mais muito jogo pela frente! Olha, Milton! Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado! Vem a batida! Pra fora! A jogada por dentro foi ótima! Faltou só uma conclusão do mesmo nível! Recebeu o passe! E agora ele vai receber cartão amarelo por causa disso! Cartão merecido! Nem a avó dele marcaria essa falta! Ficou feio, né? Parece eu! Chegou rasgando por baixo! Não quis nem saber! O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time! Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo! Chegou! É gol! Empate no finalzinho! Que jogaço! Desse jeito, não tinha como perder o gol! Ficou fácil demais! Passe perfeito! Pede o cara que sabe fazer o gol! Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez! Ele continua com a bola apesar da marcação! O chute! Fim do jogo! Analisando friamente, este empate acaba explicando bem o que foi o jogo! Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro! E esse é o jogo que melhor representa o futebol! Grande qualidade técnica, individual, tática, algumas jogadas mais duras, mas é tudo aquilo que tem num jogo de futebol que a gente quer ver e acabamos de ver! E assim nós terminamos a transmissão desta noite! Muito obrigado, Mauro! Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto